Olá pessoal, e a Virgínia aproveitou que ainda está pelo Rio de Janeiro para fazer um super passeio de barco com a sua família. Eu já falei aqui para vocês que eu acho que ela já está se despedindo do Rio de Janeiro, já que vai acontecer o Teleton 8 e 9. Inclusive, acredito que Maria Alice e Maria Flor não irão, já que vai acontecer a super festa de aniversário da Mavi, filha do jogador Neymar, que vai ser em Mangaratiba, no mesmo condomínio que a Virgínia tem casa, viu? E olhem só, a tia viu, teve que recusar o pedido do cantor Leonardo, já que estava trabalhando. Esse Leonardo realmente é uma figura. E o que eu gosto da Virgínia é que as titias podem fazer tudo que os outros convidados da Virgínia fazem, viu pessoal? Não tem essa diferença por elas serem funcionárias da Virgínia, muito pelo contrário. Elas se divertem e se divertem muito bem. Já falei aqui que eu não queria nem ser amiga da Virgínia, bastava eu ser funcionária dela, porque não tem tratamento diferente das outras pessoas que a gente viu, que elas curtiram e curtiram muito bem esse passeio. E olhem só, quem acha que o José Leonardo não reconhece a Virgínia, estão muito enganados. Inclusive, ele está muito sorridente e essa fase, a criança já começa a reconhecer os pais, os parentes próximos, viu pessoal? Está cada dia mais encantador. Gente, olha só o que está rolando aqui. Olha. Nossa senhora. Cadê o mar? Está lá? A Plopô vai nadar no mar? Vai? Não. Não? Só na banheira? Só na banheira que a Plopô vai entrar? Tá. Segura, Duda. Coloca o capaço. Nossa, ele virou. Sim. Nossa, já estou com ressaca por ele. Nossa, nós vamos entrar na água agora. A água mais gelada do Brasil é aqui. Nem as Marias quiseram ficar. Olha o passarinho. Ele está na pedra. Ele está na pedra? A pedra que viu, a pedra. Eu estou vendo lá. Entendeu? A pedra. Aí eu vou passar a linha. A pedra. Hã? A pedra é a pior, 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 a pior. Ainda estamos aqui no barco. E olha aqui. As duas estão indo. Uhul! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi amor, da vida da mãe Cadê essa mãe? Já deu essa mãe, amor Lindo Lindo, feliz Você é feliz Você é feliz, amor Você é feliz Lindo Príncipe Você quer falar com a mãe? Você vai passar mal Acordou, amor Dume o bem Ô, deriva Cadê a deriva? Cadê a deriva? Mãe, quero conversa hoje não Acordou sem conversa hoje, viu? Agora, viu? Maralice Maralice Aham, foi O que é isso aqui? Ai, você olha, né? Ai, meu Deus do céu Ai, meu, ela é pequenininha, gente Mimosa Mimosa Uai, você é a deriva? Uai, deriva Ah, é a deriva? Quer conversa não Pois lá no mar você tava rindo horrores, né? Ixi Nossa, que sono é esse? É peguiça Nossa Ai, que sono é esse? Ai, que sono é esse? Que é isso? Fofô, vovô é ó Ô, mama Eu ia levar Gente, o Lucas Veve uma deriva Só pra ir andar de barco Vocês foram? Porque Não, vocês foram Vocês foram mais que ele Como é que o Herbert foi? Ah, não, mas aí é sonsa demais Só que o Herbert foi três vezes Eu vi uma Não, foi três E na terceira vez que eu falei pra ele ir Falei, vai lá acordar o Lucas Você falou assim Não quero ir, tô cansado Vou dormir Ah, eu falei Gente, chegamos aqui Fofô já tá no seu belo e bom torredo Que o rovô deu Totalício já tá na piscina E é isso O passeio foi maravilhoso Gente, pensa num lugar lindo Assim, uma energia boa Foi muito bom Só motivo de agradecer a Deus Olha o que nós estamos comendo Eu, Dudão e Rafa Estamos atacando os ovos, gente Tá uma delícia É bom, não é? Com salzinho, bicho Não tem melhor, tá?